E aí pessoal, beleza? Aqui é o Pila, e no vídeo de hoje você acompanha parte do processo de desenho de uma caricatura do Dwayne Douglas Johnson, mais conhecido como The Rock, um dos atores mais queridos do cinema atual. Todo o processo do desenho foi feito diretamente no Photoshop, e eu utilizei algumas fotos como referência para formular o desenho. The Rock é um ator muito bem sucedido hoje em dia, mas ele iniciou a sua carreira como jogador de futebol americano, e depois assim como seu pai e avô, foi lutador de luta livre. The Rock é considerado por críticos e fãs como um dos maiores lutadores da história do WWE, bem como o lutador que arrecadou mais bilheteria na história da luta livre. No cinema, ele participou do filme O Retorno da Múmia, no ano de 2001, em que ele viveu o escorpião rei, o que lhe rendeu o primeiro protagonista, no derivado O Escorpião Rei, filme que fez grande sucesso e rendeu a The Rock uma posição no Guinness, como o ator mais bem pago em seu papel de estreia. Se você gosta de caricatura, quer ter a sua ou gostaria de presentear alguém, não deixe de entrar em contato. Bom, é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado da arte de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Mande as suas sugestões nos comentários do que você gostaria de ver sendo feito aqui no canal. Valeu pessoal e até o próximo vídeo.